Quem orava já não ora mais, quem pregava já não prega mais E o dom, ele se esfriou Da vontade de buscar a Deus, nessa prova que te enfraqueceu Levou, levou o amor Mas no meio da guerra, a Deus tu buscou No grito de socorro, pediu ao Senhor Mas dirás assim Só não me deixe sozinho a luta Quero vencer E contigo encontrar Te deparei Com meu acusador Ele feriu Esposa minha dor Até o violão deixou de tocar Tinhas um lindo dom que não quer mais visitar Porque te viram chorar Quando a prova veio para te cercar Não quiseram mais te abraçar Deixarão sozinho a luta Quando estava na glória Todos te amavam Todos te amavam Mas no auge desta prova Todos te desprezarão Mas dirás assim Mesmo na cova Senhor vou te louvar Pois suas mãos Esteve aqui para me ajudar Valeu a pena Senhor eu me esperar Pois como é bom De novo aqui cantar Só não me deixe sozinho a luta Quero vencer E contigo encontrar Me deparei Com meu acusador Ele feriu Esposa minha dor Mesmo na prova Senhor vou te louvar Pois suas mãos Esteve aqui para me ajudar Pois suas mãos Esteve aqui para me ajudar Valeu a pena Senhor eu me esperar Pois como é bom De novo aqui cantar Pois como é bom De novo aqui cantar Toda a vez Toda a vez Toda a vez Obrigado.